E aí pessoal, estamos aqui para fazer mais um desenho, se inscreva no canal, ative o sininho Para receber todos os vídeos que nós for colocando aqui, hoje vamos estar desenhando uma aranha E eu queria te convidar também para que você possa estar visitando a nossa página no Facebook A nossa página no Instagram, lá você pode pegar a referência dos desenhos, você pode pegar para você estar desenhando também E seguindo aí o passo a passo aqui no vídeo do Youtube, certo? É isso aí, vamos para cima, vamos aprender, vamos desenvolver essa habilidade E se você quiser fazer o curso, aí embaixo na descrição nós temos o link do curso, certo? Tem na descrição e também fixado no primeiro comentário, também os links das redes sociais Valeu, um forte abraço, fica com Deus E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto